Olá, segue aqui ó, nossa linha de produtos para telecomunicações, tá? E rádio comunicação, divisores, splitters, atenuadores, cargas de RF, tem atenuadores de potência também, tá? Tappers também, que nós vamos fabricar agora também, tá? Se desejar, basta fazer sua encomenda aí no canal. Então, essa aqui é uma carga de RF, é o lançamento, ó, entre os 50 ohms aqui, tem na faixa de 50 até 250 watts e tem uma saída atenuada aqui, ó, tá? Qual a vantagem? Se ligar um frequencímetro, um monitor de serviço, tá? Só anteninhas, se você falar local mesmo aqui, bem próximo, tá? Uma saída aqui menor que 30 dB, tá? Para não queimar o equipamento, simplesmente para excitar só. Então, ó, outras versões de cargas, carga perfil baixo para uma empresa específica aqui, ó, tá? Vários produtos para linha de telecomunicações, ó, antenas dual band, deixa eu voltar aqui, ó, antenas para PX, para rádio difusão, antena dual band para rádio amador. Bom, gente, é isso aí, tá? Somos uma empresa de engenharia de desempregos aqui no Brasil, tá? Com produtos nacionais. Aqui, ó, um balloon para rede de dados, ó, E1T1 aqui, tá? E outros produtos que não estão aqui, que é de domínio nosso também, tá? Tem a cargas aqui, ó, versão, se a gente observar aqui, ó, versão UHF, aqui é a versão N, tá? Todos os produtos testados aqui, nossa empresa aqui, tá? Desenharia para o cliente. Aqui tem outra antena dual band aqui, ó, tá? E é isso aí, ó, então, ó, produto nacional de engenharia empregos aqui no Brasil, tá? Antena de aço inox aqui. Aqui, quando vocês usamos para fazer teste, tá? Simulação da antena, curva de resposta, tá? E é isso aí, divisores, splitters, né, ou divisor, tápers, agora que nós vamos entrar na linha de produto, Atenuadores, e vai ter antenadores para uso contínuo, né, desde 50 watts até 250 watts. Essa aqui é uma carga especial com sendo atenuada aqui, vamos lançar hoje, lançamento, tá? E o atenuador também, tá? E é isso aí, muito obrigado por ouvir nossos vídeos aí, um abraço, tá? E agradeço aí para você perder um pouco do tempo ouvindo nossas mensagens, nossos vídeos aí, tá? Inscreva-se em nosso canal aqui embaixo, aqui, ó, tá? Isso ajuda aí a gente a divulgar os produtos, e você também ter facilidade, né, Receber atualizações de novos lançamentos, tá bom? E deixe seu like aí no canal também, não esquece não, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado, hein, até a próxima aí, e valeu aí, muito obrigado, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.